Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo Kai. O vídeo de hoje é um FD, uma ficção em debate, sobre um filme. Só que ele não é da sessão especial do domingo, é um filme do clube do anime, que a gente tá vendo filmes também lá. Então ele é meio que aquele esquema lá que eu faço, como eu fiz, por exemplo, do Valkyria, do Yurikuma, só que agora é no caso de um filme. Eu já fiz um outro filme também, que não era do sessão de domingo, né? Geralmente eu faço do sessão de domingo. Mas no caso do filme dessa semana, em especial, é o Asagal, do Kazesan, que é um filme relativamente antigo, tem 2017, 2016, eu não sei. Que um dos meus colegas de blog fez já artigo, então eu vou passar pra vocês aqui o plano de fundo da tela, pra vocês darem uma olhada no artigo enquanto eu falo também. Esse filme, então, é um OVA 2008, ó, vacilo, tá na minha fuça o negócio, eu não falo. Mas é um OVA muito bonitinho, de uma relação homoafetiva, né, entre duas garotas, no colegial, que é a Yui e a Kazesan. A Yui, se eu não me engano, é a loira, com certeza, e a Kazesan é a morena. Elas têm a mesma idade, mesmo faixa etária, são colegiais, e elas se apaixonam, assim, o OVA já começa, né, com a paixão delas concretizada, ou seja, não tem todo o processo de conhecer, né. Porque é baseado numa novel, uma novel Yuri, Yuri ou Shoujo Mangá, Shoujo Ai. É, mas essa, essa mangá, essa novel, acho que é mangá, eu não sei, não sei, realmente não sei. Aqui deve falar, peraí. O próprio artigo fala, eu li o artigo, eu esqueço. Mas, é, é baseado num, num mangá mesmo. Então, mas esse mangá, ele conta já todo o processo dela se conhecendo, dela se apaixonando, todo o começo da relação. O OVA, ele simplesmente, ele pega no meio do nada, assim, ele, tipo, já começou a relação, já estão se namorando, já estão, é, efetivado, de fato, a relação delas ou uma efetiva. É um OVA muito, muito interessante, pelo fato de ser uma relação bem interessante, tipo, sim, sem nenhum, tem uns clichês básicos, os estereotipos básicos, mas é tão bonitinho, quando elas começam a se, descobrir o que significa namorar uma com a outra, é, descobrir o que significa gostar uma da outra, o que significa se importar uma com a outra, e descobrir os sentimentos sexuais também, né, as punções, a, mais, a, digamos, é, de instintos, né, não reprodutivo, mas também reprodutivo, de desejo mesmo, eu não sei o certo, eu tô falando besteira, mas é muito bacana a relação das duas, é muito bonita mesmo a relação, e aí, o conflito do OVA simplesmente se dá na descoberta da, a OVA de 50 minutos, mas se dá na descoberta de como se relacionar com alguém que você ama, o desenvolvimento dessa relação, como você, enfim, lida com os amigos ao redor, com a vida ao redor, com as responsabilidades ao redor, enquanto você constrói a relação, né, porque você já tem o vínculo, já tá conectado no sentido de estar de namorando, né, então é toda uma construção de uma relação, uma afetiva, entre essas duas garotas, muito, muito bonitinho o filme, é, a, como vocês podem ver, é um filme muito bonito também no traço dele, é um traço meio padrão, mas é bonito, é bem animado, a transição ela também é meio padrão, mas é bem animada, é bem feita também, o sonoplastia e as músicas em geral, e ele articula bem, né, o desenvolvimento da relação delas, e tem um conflito final, que é quando elas estão indo pra faculdade, né, já estão mais velhas, e daí elas vão se direcionar pra vida adulta, que nada mais é do que, enfim, escolher a sua carreira, e aí tem um conflito de cada uma querer ir pra um lugar diferente, tipo a esportista, que a casa-san, ela quer ir pra Tóquio, e a Yugi, e a Yugi, ela prefere ficar na cidade de Natal dela, onde ela tá morando, e aí tem todo um conflito de como resolver isso entre as duas, né, porque elas poderiam se separar e poderiam acabar a relação por causa disso, e é bem bonito mesmo, o como elas resolvem isso também, o como elas se acertam no fim das coisas, enfim, elas acertam a relação delas, e esse conflito de futuro, mas é uma alveia muito bacaninha, bacaninha mesmo, eu gostei de ver, não é nada grandioso, tem alguns clichés e alguns estereotipos bem típicos, assim, que são parte do estilo da, enfim, de Sayuri, ou de Shonen Ai, ou Shoujo Ai, no caso, é uma coisa bem, 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 não tem nada de novo, assim, é uma coisa que você vê mais por causa da execução, a execução é muito bonitinha, e as meninas se dão bem e tal, é uma relação com personagens muito carismáticos, tem uma nota boa no Animelice, vocês podem ver aqui, e, sei lá, eu gostei bastante, e é mais mesmo pra dizer, e pra recomendar também, que foi um filme que a gente debateu lá no, 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 no Clube do Animel, e eu sei que eu me embananei bastante pra falar dele, mas é aquelas resinhas bem curtas mesmo, pra tipo, olha, eu vi esse filme, eu quero registrar que eu vi esse filme, foi bacana ver esse filme, é, tem algumas coisas, pontos altos nessa relação, não tem um grande ponto alto na relação, é uma relação bem cotidiana, é, de duas adolescentes, e mostra o quanto elas gostam uma da outra, o quanto uma olha pra outra de maneira muito apaixonada, né, e o quanto uma, cuida uma da outra também, e tem todos os dilemas dos cotidianos internos de cada uma, tipo, uma gosta, faz parte do Clube das Flores, né, de floricultura e cuida de flor, e a outra é esportista e tem uma carreira muito promissora, na, tanto ela ganha uma bolsa de estudos, acho que na faculdade, por causa da sua proeminência de carreira esportista, ou de, enfim, ser atlética, e se dá bem nos esportes, se eu não me engano, o atletismo, mas, é muito legal mesmo, assim, essa, essa construção da relação das duas, que desemboca em alguns conflitos que tem que ter, por causa que, senão, não teria uma chave de puxar o telespectador, né, pra, pro conflito inicial, pro conflito final, pra resolução do conflito, como toda, é, montagem de história, né, em três atos, né, acho que três atos, não tenho certeza, mas, é, eu gostei bem, eu gostei bastante, é, mas é essa mesmo, a ideia de recomendar e vejam, e possível, tira suas próprias conclusões, ainda mais que é uma coisa que não se vê tanto, né, que é um Yuri bonitinho, assim, não é tão mainstream, né, não é que nem Shonen, ou coisa assim, é mais raro de ver, e, sei lá, é, foi um filme legal de ver, ou um OVA, não sei, acho que é mais OVA do que filme, porque ele é curto, né, e leia o mangá, se puder, porque o mangá, ele conta o começo da relação delas, e, provavelmente, mais do que isso, eu não sei se isso aí é o fim do mangá, provavelmente não, mas, provavelmente, ele vai além, né, eu não vou falar o fim, o que acontece com elas, só se você tem um conflito ali da faculdade, onde elas quase entram em, enfim, entram em um dilema muito grande sobre o que diabos fazer com a vida delas e manter a relação, e é isso, até mais pessoas, e obrigado, falou aí.